Poxa, mano, acabei de receber uma notícia que me deixou meio abalada. O Paulo Diógenes, sabe o humorista que mandava muito bem interpretando a Raimundinha? Partiu dessa pra uma melhor. Ele tinha só 62 anos, cara. A gente sempre acha que essas lendas vão ser eternas, né? O Paulo estava no hospital por causa de uns problemas pulmonares. É daqueles momentos que faz a gente refletir sobre como a vida é frágil, tá ligado? O cara era um ícone lá no Ceará, fazia todo mundo rachar de rir com a Raimundinha. E tipo, ele tinha esse dom de deixar tudo mais leve, mais suave. Ele era mestre em transformar o cotidiano, as coisas simples, em pura comédia, mostrando que, no fundo, a vida é pra ser levada na esportiva, sempre com um sorriso no rosto. E não era só fazer rir, não. O trabalho dele fazia a gente pensar, refletir, sabe? Nesse momento, o role é mandar um salve cheio de paz e luz pra família dele, pros amigos e pra todo mundo que foi tocado pelo talento e pela alegria que ele espalhou. O legado dele, as risadas que ele deu pra gente, isso não vai morrer nunca. Então, bora celebrar a vida e a arte do Paulo Diógenes. Valeu por tudo, irmão! Sua arte e seu coração gigante vão continuar pulsando em cada um que teve a sorte de te conhecer, mesmo que só pelas risadas. Descanse em paz, lembra!